E aí, como vocês estão? Estão todo mundo bem? Meus amigos, neste momento, vendo o vídeo, eu estou com 176 inscritos. Eu quero agradecer muito a vocês, por estar fazendo esse canal crescer. Agradecer ao Dr. Reclama, por estar também me apoiando, botando meus links nos vídeos, para todo mundo conhecer o canal, todo mundo se inscrever. Quero agradecer a todo mundo, a todos os inscritos, vocês que fazem esse canal, que são 176 malucos que olham esse gordo aqui, esse gordo que está sempre engordadinho. Está sempre engordadinho. São 166 loucos que me escutam, que me ouvem. E eu só quero agradecer a todos vocês, pelo empenho, pelo melhoramento do canal, pelo número maior de inscritos. Agradecer novamente ao Dr. Reclama por estar sempre me ajudando, me apoiando nesse caminho. É isso que eu tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer a todos vocês. Cara, não tenho nem palavras para dizer. Estou gostando bastante. Isso é uma injeção de ânimo para mim, para poder fazer mais vídeos, para poder fazer mais... Gerar mais conteúdo, tentar ser o melhor possível para o canal. Trazer o meu estilo um pouco diferente e irreverente, que agora aos poucos eu estou conseguindo me soltar na câmera. Então, olha, tenho só a agradecer, tá? Muito obrigado. E olha, eu estou feliz. Estou feliz que, olha, estou vendo o canal crescer, estou ficando feliz. Isso só anima a gente. Quando a gente vê que o nosso objetivo está sendo alcançado, a gente fica faceiro e tende a chegar a mais. Agora eu quero chegar aos 200. Rumo aos 200 inscritos. Agora eu estou sentindo fé que eu vou chegar nos 200. E aí? Estão engordadinhos para chegar nos 200? Vamos chegar nos 200, certo? Vou fazer outro vídeo de agradecimento também quando chegar aos 200, certo? Um abraço e uma boa noite.